Estou bastante feliz pela evolução, sei que ainda tem bastante coisa para melhorar, então no dia a dia, jogo a jogo, eu venho buscando essa evolução. Com a ajuda também dos meus companheiros e da comissão, isso faz com que eu me sinta com muita vontade dentro de campo. Como eu falei, tem muita coisa para melhorar ainda, então cada dia que passa eu venho aprendendo, venho buscando a evolução e com certeza eu fico bastante feliz pelo primeiro título em tão pouco tempo aqui. E como eu falei nas entrevistas, que seja o primeiro de muitos, que a gente sabe que essa temporada vai ser bastante complicada e que tem bastante jogos, então a gente tem que estar atento em cada momento, virar a chave em cada momento, cada jogo que a gente for jogar. Então em relação a isso mesmo, com pouco tempo aqui eu já percebo que o grupo tem essa facilidade de conseguir virar a chave. Exemplo, sei lá, amanhã a gente vai jogar contra tal clube pela Libertadores, a gente consegue virar a chave. Dia seguinte a gente vai jogar contra não sei quem da Copa do Brasil, então o grupo consegue virar essa chave bem, focar bem, então isso daí é bastante importante para que ao decorrer da temporada o grupo possa conseguir sair muito bem. E jogo a jogo, passo a passo, a gente vai conquistando o nosso objetivo. A gente sabia na verdade que o jogo ia ser difícil, o Vitória voltando agora para a Série A, então o primeiro jogo já pega o Palmeiras, então da forma que o professor Abel falou, da gente se colocar um pouco no lugar do adversário, eles estariam muito motivados para jogar, a gente sabia também que a euforia da torcida deles, isso querendo ou não faz com que eles se sintam mais motivados também, e a nós também a estar mais concentrado, então isso fez com que a gente entrasse concentrado no jogo, mesmo sabendo que a dificuldade do campo também e do jogo, a gente conseguiu abrir o placar com o gol do Richard, e depois ao decorrer do jogo a gente conseguiu manter muito bem esse resultado, até com chances de ampliar, então é sempre bom começar ganhando, começar com esses três pontos para dar confiança ao decorrer dos jogos. Cara, então, desde quando eu conheci o Richard lá no Flamengo, foi um cara que eu sempre me dei muito bem com ele, eu fico chamando ele de grimo carioca praticamente, porque aquele ali parece que ele já morava no Rio, já nasceu no Rio, então foi um cara que desde o começo eu sempre me dei bem com ele, tanto dentro de campo e fora de campo também, a gente tinha uma amizade muito boa, ia para a praia, aproveitava junto, ia para o shopping junto, então é um mulher que merece tudo o que está vivendo, ainda mais pelas dificuldades que ele passou também, que a gente sabe muito bem que já rodou em alguns clubes, e mesmo assim seguiu com essa força de vontade dele, então hoje se ele está vivendo tudo isso eu fico bastante feliz por ele, e hoje chegar aqui no Palmeiras e ele me receber muito bem, isso daí também significa muito para mim, porque a gente sabe muito bem que quando acaba o futebol, quando se encerra que vai ficar amizade, vai ficar lembrança, então tenho certeza que vai ser um cara que eu vou levar para o resto da vida também, que tem um enorme coração e torço bastante para a felicidade dele. Obrigado.